Eu gostaria de fazer uma pergunta para você também. Quem é a majestade mencionada aqui por Paulo em Hebreus 1,6? A qual Cristo está à sua destra? Olha aqui, está à sua destra. Aqui vem falando de Jesus Cristo, você sabe disso. Quem é a majestade do universo, ou seja, a maior autoridade do universo, a qual Cristo assentou-se à sua direita? Por que para Paulo Cristo não foi chamado de majestade? Perceba que Paulo repetiu a mesma frase aqui também. Capítulo 8, olha lá. Cristo, que é sumo sacerdote, está à direita do trono da majestade. Me diga quem é a majestade, pastor? Quem é a majestade do universo, a maior autoridade do universo, o ser supremo do universo? E me diga quem é o ministro da majestade do universo? Segundo o apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo 8, versículo 2. Olha aqui a Bíblia que eu estou usando. É da tua própria religião. Tá bom? Tá aí.